Hoje é quarta-feira, dia 18 de julho de 2018, e nesta edição do seu Boletinho Dia News, que está entrando no ar, você vai conferir uma reviravolta na aliança entre PT e MDB. Já até se configura que Temístocles Filho não vai mais compor chapa com Wellington Dias. Na edição de hoje, você também confere. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região derruba liminar que impedia o leilão da Eletrobras Distribuição Piauí. Até o exato momento, a venda da antiga Cepisa está marcada para o dia 26 de julho. E mais, previsão do tempo para esta quarta-feira no estado do Piauí. O Dia News está entrando no ar com muita informação para você nesta quarta-feira. Boa tarde. Está acontecendo neste momento, na sede do MDB, ali na Zona Leste de Teresina, uma entrevista coletiva à imprensa. Neste encontro, o MDB está justamente falando como será a sua participação nas eleições 2018. Desde a noite de ontem, terça-feira, que o partido vem se reunindo justamente para discutir qual vai ser essa participação. Antigamente, estava se dando como um cenário quase certo a chapa entre Wellington Dias e Temístocles Filho, sendo que o atual presidente da Assembleia Legislativa estava sendo cotado como o nome mais provável para assumir a vice-governadoria na chapa encabeçada por Wellington Dias. Logo mais, você vai conferir todo o resultado desta entrevista coletiva do MDB aqui na sua O Dia TV. E o Tribunal Regional Federal da Segunda Região derrubou a liminar que impedia a realização de leilão para a venda da Eletrobras Distribuição Piauí e de outras cinco distribuições aqui no estado. Esta decisão também manteve para o dia 26 de julho o primeiro leilão que vai tentar vender a antiga Cepisa. Já das outras cinco distribuidoras da Eletrobras no Brasil, o leilão foi mantido para o dia 30 de agosto. Na realidade, este leilão foi adiado. Você que acompanha a sua O Dia TV vai saber todos os detalhes dessa tentativa de venda da Eletrobras em todo o país. E a população de Teresina vem reclamando de problemas devido a atrasos constantes na entrega de correspondências por parte dos Correios. Confira agora neste VT. Tâmara Macedo já perdeu as contas de quantas correspondências já chegaram em sua casa somente após o vencimento. Os prejuízos são ainda maiores porque após os prazos os juros e multas só crescem. Eu já tentei entrar em contato, só que às vezes é até meio difícil você falar com alguém de lá. E os carteiros não tem culpa. Talvez a empresa que é responsável por isso. A maioria, o principal mesmo, é só questão de cartão de crédito que chega com juros. O caso de Tâmara não é isolado. Segundo o Sindicato dos Empregados dos Correios, os atrasos chegam a durar um mês. São diversas encomendas encalhadas nos centros de entregas de objetos postais. Os motivos vão desde a carência no número de trabalhadores até a falta de estrutura para o trabalho. Essas imagens mostram o volume de encomendas aguardando para serem entregues. Os veículos usados pelos carteiros também dão sinais de que precisam de manutenção. Existe um verdadeiro sucateamento de processos, no caso de transporte de veículos, motos, bicicletas e veículos no geral. E aí por conta disso está ocorrendo um verdadeiro atraso dessas encomendas, desses objetos. Os trabalhadores temem que o sucateamento da instituição seja proposital e que aconteça com os Correios o mesmo que está acontecendo com a Eletrobras, que está passando por um processo de privatização. A superintendência regional não está tendo mais competência para sanar o problema e muito menos Brasília. Então, a gente nessa campanha salarial, a gente quer que a empresa seja uma empresa responsável, mas que seja uma empresa lucrativa, mas empresa pública. E ainda continuando a falar de política, nós recebemos a partir de agora, nesta edição do seu Boletinho Dia News, a chefe de reportagem do Jornal Dia, Viviane Menegasso. Ela é quem vem nos ajudar a compreender um pouco mais do que está acontecendo em nosso cenário local. Olá, Viviane. Boa tarde. Seja bem-vinda a esta nossa edição. Tudo bem? Boa tarde, Lívia. Viviane, como foi que se começou justamente quando começaram as reuniões, os contatos e as discussões acerca da chapa governista nesta semana? Está um clima de instabilidade na política do Piauí. A gente soube de uma reunião que aconteceu entre o governador, o Elton Dias, e a bancada do MDB ontem à tarde, finalzinho da tarde, por volta das seis horas da tarde. E, a princípio, não se foi falar de vice, então a gente não tem essa informação precisa de como vai ficar esse cenário. Mas houve uma proposta para que o deputado Marcelo Castro concorresse ao Senado e que se formasse um chapão. Então, no momento, a gente está aguardando um posicionamento do MDB. Eles estão reunidos desde ontem, hoje de manhã está acontecendo uma reunião e nós estamos aguardando o resultado que vai ser anunciado em uma coletiva ao meio-dia. Viviane, como a oposição ao governador Elton Dias tem justamente observado esses fatos? Bom, Lívia, tanto o doutor Pessoa como o Luciano Nunes já deixaram em aberta a possibilidade de temístico se tornar vice em suas respectivas chapas. Então, assim, no momento a gente vai aguardar um posicionamento desta coletiva para ter uma real situação da política de como vai transcorrer durante o dia. Quarta-feira longa e emocionante na política do Estado do Piauí. Viviane, muito obrigado pela tua participação. Boa tarde para você e volte sempre, tá bom? Ok, estamos à disposição. Lembrando que você de casa vai acompanhar o de enrolar destes fatos no seu portal dia.com, na sua O Dia TV e também na edição de quinta-feira do seu Jornal O Dia. E no próximo bloco você confere e tem a previsão do tempo para esta quarta-feira no Estado do Piauí. E mais, a equipe de taekwondo do IFP já se prepara para o campeonato piauiense que acontece neste fim de semana em Luiz Correia. A gente volta já com mais informação para você.